A paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. Tem coisas que você está querendo fazer com a força do teu braço. Tem coisas que tu está querendo resolver, mesmo percebendo que a força do teu braço não está dando conta de resolver. Muitas das vezes a tua vontade é dar um jeito na situação. Muitas das vezes a tua vontade é de ir lá e fazer com a tua própria mão. A vontade é ir falar. A vontade muitas das vezes é resolver, é ligar, é entrar em contato. É fazer alguma coisa. Que a tua mão possa fazer. Só que o que Deus manda dizer para ti nesse exato momento é Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que não é a tua mão que vai fazer. Mas é a minha mão que fará. E mesmo você olhando a situação e vendo tudo o contrário. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo isso está cooperando para o teu bem. Tem coisas aí que a tua mão não consegue fazer e que Deus está te dizendo hoje, vou eu fazer. Só que a tua inquietação é por causa da demora. A tua inquietação é porque você tem pressa. A tua inquietação é porque você sente que não dá mais para esperar. E Deus te diz assim, aquietai-vos. Deus está mandando você se aquietar hoje. Porque Deus vai fazer da forma dele. A segurança que Deus traz para a tua vida hoje é que vai acontecer. Tu está pensando que não vai acontecer. E por esse motivo, ultimamente, tu tem vontade de tomar decisões que mesmo que te prejudiquem, tu quer tomar essas decisões. E Deus quer que você entenda hoje que não precisa você colocar a tua mão naquilo que é para Deus fazer. Que não precisa você se adiantar, porque o que tem para acontecer que vai te favorecer vai acontecer, diz o Senhor. E você só precisa esperar. Quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é que até as coisas contrárias estão cooperando sem que você perceba. Deus te diz assim, não precisa você dar um passo. Não precisa você ir falar. Não precisa você se aproximar. Não precisa você ligar. Não precisa você tomar decisões para tentar resolver do teu jeito. porque a forma que vou eu fazer vou resolver de forma concreta. Deus te diz assim, tem algo sendo resolvido de forma concreta. e não vai ser necessário você se inquietar mais. Eu vejo alguém que tem esperado muito e essa espera tem te feito ficar na dúvida e hoje Deus me trouxe aqui para tirar essa dúvida do teu coração porque Deus tem algo forte para te revelar. Deus me trouxe aqui para tirar essa dúvida do teu coração que aquilo que a tua mão ainda não conseguiu acessar aquilo que a tua mão ainda não conseguiu tocar está sendo liberado para a tua vida. tu vai acessar o teu milagre tu vai tocar no teu milagre Deus te diz assim por mais difícil que esteja parecendo e complicado aos teus olhos estou eu liberando aquilo que tu está esperado tu está pensando que é inalcançável tu está pensando que não vai acontecer e Deus manda te dizer no dia de hoje que ele visita lugares pessoas situações e circunstâncias para te favorecer até o que tu pensou que não tinha mais jeito vai ter jeito Deus te diz assim quando tu menos esperar tu vai receber a comunicação quando tu menos esperar tu vai receber a surpresa quando tu menos esperar tu vai ficar diante da novidade eu vejo alguém ficando diante de uma novidade e a novidade que Deus vai te fazer ficar diante dessa novidade é a novidade da resolução desse negócio tu pensou que era tu que ia ter que ir lá e movimentar tua mão e fazer algo só que tu vai ver tudo começar a se encaixar e chegar diante de ti não vai precisar chorar nem se inquietar todas as noites mas não não vai precisar se lamentar e esperar mais muito tempo não Deus te diz assim tenho eu já preparado tudo e mostrarei diante de ti um caminho novo e esse caminho novo tudo vai acontecer a visita que Deus está fazendo em situações em circunstâncias em lugares e em pessoas no dia de hoje está favorecendo as circunstâncias ao teu favor e é por isso que você não vai precisar sair do teu lugar e é por isso que você tem que continuar aí do jeito que você está no teu lugar não dê mais nenhum passo não faça nada com a tua mão Sarah tentou fazer do jeito dela e aquilo trouxe consequências e Deus fez do jeito dele o milagre de Sarah aconteceu o que inquietou Sarah foi o tempo foi a demora fazendo Sarah pensar que nada iria acontecer e o que tem te inquietado aí dentro desse lugar é o tempo não é verdade é a demora que está te fazendo pensar que não vai acontecer só que a confirmação de Deus para a tua vida hoje é que tire a tua mão não faça não tente convencer não tente conversar não tente ligar não tente resolver com a tua mão não tente fazer com a força do teu braço não tente tomar decisões precipitadas porque Deus vai fazer chegar diante de ti Deus vai colocar na tua frente da forma dele e de uma forma concreta e de uma forma que o inimigo não conseguirá desestabilizar e de uma forma que tu vai cantar vitória aí dentro desse lugar uma vitória tu vai alcançar tu vai tomar posse tu vai tocar nessa vitória nesse milagre nesse sobrenatural que Deus está proporcionando pra tua vida aí dentro desse lugar Deus me revela que tu vai parar de prantear tu vai parar de chorar a tua aflição vai ser jogada por terra de uma vez por todas porque algo vai ser resolvido a tua perturbação acabou a dificuldade chegou ao fim o que está distante aos teus olhos virar pra perto o que está longe de ser alcançado está mais perto do que nunca porque Deus está fazendo acontecer aquilo que os teus olhos não estão conseguindo ver nenhuma circunstância te favorecer então alegra o teu coração sossega essa aflição porque no dia de hoje Deus tem preparado um caminho novo ao qual você vai alcançar a tua vitória aí dentro desse lugar amém aos irmãos que chegaram até o fim do vídeo não esqueça de colocar aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração porque toda meia-noite nós fazemos um clamor intercedendo a Deus pelos irmãos que nos pedem por oração nos comentários dos nossos vídeos então quando você coloca teu nome ou nome da tua família você está automaticamente participando do nosso clamor amém Deus te